A pirâmide de Degraus, ou pirâmide de Djoser, é considerada a primeira construída no Egito e é o edifício central do grande complexo mortuário, um espaço arqueológico no Sacara Necrópolis. A sua construção se deu na terceira dinastia para o enterro de Paraó Djoser. A entrada para o complexo é um corredor estreito com colunas altas e bem opressivo. É uma sensação que termina quando a gente chega no espaço amplo e livre, que é onde fica todo o espaço da necrópole. Sacara é um deserto desolado, ermo e triste, a nordeste da cidade de Memphis. Para visitar-se paga uma taxa de 140 EGPs, estudantes a metade. Paga-se também para cada atração interna, que a gente pode escolher. E para o uso de câmera fotográfica também se paga uma taxa.